Vejamos como aplicar o batom Signature Color da Artistry, mas primeiro vamos ver como é fácil abrir e fechar esta inovadora embalagem. Para abrir, segure a parte de baixo da tampa e gire a parte de cima no sentido horário até que o batom saia do tubo do estojo. Quando terminar de aplicá-lo, coloque a tampa sobre o tubo e ao fazer clique, o batom ficará firmemente travado no lugar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto